Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jogos ao vivo na TV hoje, 17 barra 06, sábado, onde assistir e horários mantos do futebol sábado com muito futebol ao vivo e partidas do Brasil, América do Sul e Europa. Hora de assistir as transmissões dos jogos ao vivo hoje na TV e nos principais treãs da internet. O destaque do dia, é o amistoso entre a seleção brasileira Seleção e Guiné. A Europa já recebe várias partidas pelas eliminatórias da Euro 2024, enquanto o Brasileirão Série C e D, estão fazendo as rodadas aqui. Hoje há muitos mais jogos, e você pode ler todos eles em nosso guia de jogos de TV, que convém uma lista completa a lista de todos os jogos nacionais e internacionais transmitidos ao vivo no Brasil. Detalhes dos jogos de hoje Todos os jogos transmitidos ao vivo no Brasil, são listados usando o horário local de Brasília e tanto o horário quanto, o canal estão sujeitos a alterações sem aviso prévio da organização das partidas ou alterados por a própria emissora de referir que, com exceção dos jogos transmitidos na televisão pública, alguns jogos podem necessitar de um pacote ou assinatura, para serem visualizados das emissoras, que detêm os direitos de transmissão do torneio. Quais são os melhores canais, para assistir futebol na TV hoje? Hoje em dia existem inúmeras alternativas, para assistir futebol na TV, ou na internet. Atualmente o SportV e o Premiere, são sem dúvida os principais canais, onde pode assistir aos jogos de futebol dos principais torneios nacionais. Eles pertencem à Rede Globo de Televisão, que detém os direitos de transmissão de competições, como o Campeonato Brasileiro, e a Copa do Brasil. Este último também pode ser acompanhado pelo Amazon Prime Video. Além disso, a SPN, é atualmente um canal indispensável para os amantes do futebol, pois o canal detém os direitos da Copa Libertadores da América, e dos campeonatos mais importantes da Europa, como o Premier League, e La Liga Serie, a Italiana e Ligue 1. As partidas também podem seguido pelo Star, serviço de streaming da Disney, que detém os direitos de transmissão da.